Música Nós estamos liberando creatinina e cafeína com a tranquilidade absoluta de que tudo foi feito. Possuímos registros para medicamentos, para essas duas substâncias. A liberação para alimentos precisava ser baseada em alguns critérios diferentes e isso foi observado pelos nossos grupos de estudos formados por pessoas de diversas instituições e diversas capacidades. Nós temos já, desde a formação da Anvisa, grupos que nos assessoram, grupos de cientistas que nos assessoram. Todos os trabalhos são feitos mediante meta-análise, estudos randômicos e tudo isso que a ciência hoje tem para oferecer para a segurança da saúde das pessoas. Música